O Cid Guerreiro, ele ainda está excomungado, ele está falando aqui da igreja que te pegou aí para Cristo, não foi isso, Odair? Olha, isso foi em 77 e eu na oportunidade vi através dos jornais que o bispo tinha dito que eu seria excomungado. Se eu fui de fato, não sei, não me importei, porque eu nunca dei importância para isso, porque eu sou um cristão, eu tenho a minha fé, mas eu não preciso de intermediário para me comunicar com Deus, o meu Deus eu falo com ele toda hora, do jeito que eu faço aqui em casa, na floresta, eu falo com o mato, eu não preciso de padre, de pastor, de ninguém para que seja meu intermediário, eu mesmo falo com Deus, do meu jeito eu falo, então não me preocupei muito com esse negócio, se você é excomungado ou não, isso para mim não faria diferença, e se estou, não faz diferença, se fui, também não faz. Eu acho que você está benzido, você está benzido pelas pessoas que te amam, eu tenho certeza disso.